Olá como o patrocinador me deu, opa aí galera, agora é só nega chegando, opa aí galera, eita bicho lindo, agora que nega vai vir, eu falo que é isso, nega chegando, ó galera, dá um arroba lá, esse homem dá, é forte, dá um lá galera, quero ver o estragão dele subir galera, opa aí um iPhone 11, homem é bom, homem é espectacular, ó como o patrocinador me deu, opa aí galera, agora é só nega chegando, opa aí galera, eita bicho lindo, agora que nega vai vir, eu falo que é isso, nega chegando, ó galera, dá um arroba lá, esse homem dá, é forte, dá um lá galera, quero ver o estragão dele subir galera, opa aí um iPhone 11, homem é bom, homem é espectacular,